Todos os eus internos, todos os eus superiores, quando chegam a uma certa evolução, começam a trabalhar internamente e trabalham durante o sono do corpo. O corpo dorme e o eu superior sai a trabalho pelos níveis internos. Um eu superior evoluído não vai interferir na vida de ninguém. Ele vai ajudar, ele vai servir, ele vai colaborar. Se o eu superior da pessoa está de acordo, porque entre eles se conhecem. Então o eu superior de uma pessoa pode não estar conseguindo fazer um determinado trabalho. Então pode se comunicar com o eu superior a serviço, pedir ajuda e o eu superior a serviço vai lá ajudar. Entre eus superiores se está sempre dentro da lei. Os eus superiores estão além do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é uma lei mental. Acima da mente não existe mais isso. Mas como os eus superiores estão trabalhando com seres encarnados, eles têm que cumprir a lei do livre-arbítrio, porque eles vão influir na mente, no emocional e no físico. Então, embora os eus superiores estejam além do livre-arbítrio, eles vão respeitar o livre-arbítrio de quem está encarnado. Então por isso é que um eu superior, para nos ajudar, precisa do consentimento do nosso eu superior. Então este que é o ponto.